Ok, estamos agora a duas horas dentro do tiro e o cenário mudou radicalmente. The Narrows! The Narrows! Prontal! Prontal! Há algumas zonas, como as piscinas fantásticas, em que se consegue ver o fundo e dá para tomar o brilhudo e tudo. Prontal! Prontal! Estamos a duas horas dentro. Ainda faltam mais duas horas de caminho. Prontal! Prontal! Ok, over and out! Bye-bye!